E tem aí uma discussão mais de quem é fã mesmo. Você consegue ainda cantar nos tons que você cantava naquela época? Consegue? Aquilo ali era influência de alguém direto? Ou nada a ver, era porque você tinha aquela voz e... Não, tinha... Primeiro que tinha uma... A característica do sertanejo sempre foi... Minha sempre foi cantar alto, né? Mesmo começando a ouvir o Milionário Zé Rico, mas eu sempre cantei alto. E depois que o Zezé apareceu, aí acho que foi aquele vírus do Zezé, sabe? Todo mundo tinha que cantar naquela altura. Todo mundo tinha que cantar naquela altura. E como eu gravei Aguente as Pontas Coração, Não Dá Pra Fazer Amor Ser Você, Solidão Por Pé... Ah, tem uma outra que eu anotei aqui, Lágrimas, era muito bonito. Lágrimas vão ver tu... Nossa, essa música é maravilhosa. Sim, e alto também. Alto também. Não é das mais altas, né? Porque a Solidão Por Pé é impossível de cantar. Solidão Por Pé, ela foi... Tava muito inspirada aquele dia. Tava, teve que dar uma inspirada antes de entrar no refrão. E você ouve as suas coisas antigas? Você toca? Eu ouço. Você é um cara... Às vezes tem épocas que eu ouço mais, tem épocas que eu tô mais preocupado com as composições gospel, quando tá chegando alguma gravação do Renascer Praise. Mas eu ouço, ouço muita coisa, ouço muita coisa antiga. Minha vida é viver ouvindo músicas e... E nisso não vou parar nunca, mas eu ouço bastante, principalmente as antigas. Minha vida é viver hoje novas 484.